Casamento é a tua especialidade? Era. Era? Era. Eu era... Teve uma fase na minha vida que... Eu comecei bem cedo. Novinha, assim, no casamento, já peguei o buquê. Você queria pegar o buquê de onda. É. Criança ainda, assim, achava graça. É, achava legal, divertido. Aí começou a virar um esporte. Isso aí. E aí, todo casamento que eu ia, eu ficava assim. Primeiro, adoro beber e pegar buquê. Adorava pegar buquê e comecei a desenvolver técnicas, né? Aprimorando, me desenvolvendo. E... Mas tipo o quê? Deixa eu entender. O que é uma técnica pra pegar buquê? Então, vamos lá. Você observa a noiva. Algumas noivas têm umas preferências, assim. Tem uma melhor amiga, tem uma irmã. É. Aí dá uma olhadinha assim, aí joga pro lado da amiga. Você já saca pela noiva pra onde vai. É, é. Aí tem, por exemplo, alguns salões de festas assim, tem o teto baixo. A noiva às vezes joga assim, bate meio reto, bate no teto e cai reto. Você já analisa o ambiente. Tudo, tudo. Ela faz aqui a música, né? Aí você tá lá na frente, você se joga de cabeça ali na frente, já pega o buquê. Tá. Você vai daquele mergulho. Eu sou baixa, então eu tinha que sempre ficar na frente. Aí você vai indo, né? Você vai se engalfinhando com aquelas mulheres loucas. Quantos buquês você já pegou? Treze. Treze buquês. Mas não é assalto, né? Você realmente... Não, eu realmente peguei. Alguns caíram na minha mão. Alguns foram pra você. Vieram fácil. Outros eu tive que lutar. Lutar tipo o quê? Me conta de uma luta assim. Ah, cara. É, aquele... Engalfinha assim com a pessoa. É, aquela que... Mas, por exemplo, já caiu na mão de alguém e tu lutou por ele? Se meio caindo aqui do lado, tu só fez um oi? Não, já caiu na minha mão. Uma pessoa tentou tirar e ficamos as duas assim, enlouquecidas. Mas você queria pegar o buquê pra casar? Ou era só pra estragar o sonho das outras pessoas? Eu tô te falando. Virou um esporte. Era uma... Você queria ter aquilo. Virou. Na fixação. É, um poder assim, sabe? Eu também sou pisciana. E você pegava o buquê, tipo... Meio psicopata. A gente tá vendo. E aí, quando eu pegava o buquê, era meio touchdown, jogava no chão... Me dá aquela adrenalina. Foi maravilhoso, assim. Então, foram várias histórias, assim. Teve um casamento que eu fui de penetra. E eu me toquei que a noiva ia jogar pra amiga. Me posicionei do lado da amiga e... A noiva jogou e eu fui lá e peguei. Você roubou da amiga da noiva do penetra. Quando a noiva olhou e falou assim... Nem ela não me conhecia. Ela olhou assim com aquela cara de... Você tem que falar, eu sou da família do noivo. Sou amigo do noivo. Aí, ela teve que tirar foto comigo, assim. E se ela estiver me assistindo agora, desculpa. Porque tem a tradição. Você pegou o buquê e tira foto com a noiva. Isso é uma foto com uma moça de branco, né? Sim, sim. Uma desconhecida. Sabe quem é? Tem uma história bem... Um pouco mais bizarra de todas esses... Mais bizarra? Tá. Bem mais. Deixa eu ver isso. Então, teve um casamento de uma amiga que eu fui... Tava lá. Tava todo mundo lá. Já tinha bebido bastante. Todo mundo na pista de dança. Chegou a hora do buquê. Ela fez uma coisa que, à época, era moda. Não sei, porque você já tem muitos anos. Que era tipo uma pegadinha. Ela pegou vários palitinhos. Palitinho com... Você conhece esse moço daquilo lá, né? Ah, é o marido. Ah, é o marido. Não, porque o cara já pegou na coxa dele e falou, calma. Se não for parente de alguma forma, vai ser chato pra caramba essa história. Isso é meio desagradável. Tudo certo. Beleza. Palitinho com Santo Antônio? Sei. Eram vários palitinhos. Ah, eram vários Santo Antônio? Isso. Cada um com um palitinho. Aí ela jogou, se é que todo mundo achando que era o buquê, quando ela jogava aquilo dispersado, cada uma pegava umzinho. O Santo Antônio. É. Aquele palitinho. Chato, né? É. Nisso, uma determinada convidada, uma determinada colega, caiu uma farpa, uma artéria, veio a sei lá. Que isso? O palitinho veio como uma estaca. Veio, veio como uma estaca. E começou a jorrar sangue. Sangue? Isso. Só que eu não vi essa cena. Você chegou a pegar um dos palitinhos? Peguei, peguei. Claro, imagina. Ela pegou como uma. Tá, tá, tá. Aí o que deu na mão aqui, ó. E um furou a veia da moça. Furou, e aí ela saiu enlouquecida pro banheiro. Eu não vi essa cena. Claro, você tava querendo mais buquê. Estava ali, focada. Vem o quê? Vem o quê? Cadê o buquê de verdade? Isso aqui é palhaçada. Aí, nisso, eu olhei pro chão e tinha uma poça enorme de sangue. Só que na hora eu não me toquei que era sangue. Claro, você é louca. Não, mas era uma poça muito grande de sangue. E eu falei, gente, é tinta isso? Que pegadinha de mau gosto, assim, né? Jogar tinta na gente, podendo sujar o vestido. Todo mundo arrumado e tal. E aí o cara foi, o cara da festa, da faxina, limpou aquela poça. Voltamos ao normal, todo mundo ali, a noiva já com buquê. Ah, agora ia ter o buquê mesmo. Aham. E eu não vi o lance da menina com sangue jorrando. Você já com quatro bonecos aqui embaixo. Joga essa força, maldita! Enganando a gente aqui, não! Espera. Exatamente. Aí, fiquei lá, já tinha bebido bastante, estava descalça, o chão úmido, levemente úmido, né? Aí ela jogou o buquê. Eu fui naquela ânsia enlouquecida, né, como sempre. Pulei. Na hora que eu encostei no chão, o chão úmido, eu derrapei e eu pá. De cabeça? De cabeça. Bati com a cabeça e tal. Isso abriu o olho, todo mundo no meu entorno, assim, preocupado. E você com o buquê na mão? Calma. Ah. Espera. E aí eu levantei, todo mundo o quê? Não, tá tudo sob controle e tal. Levantei, fui no banheiro, aí vomitei. Lavei o rosto. Meu Deus do céu. Aí que eu fui ver a menina lá com sangue, amarrar uma... Uma faixa? Uma gravata. Não, é, gravata pra estancar o sangue e tal. E aquilo não me abalou. Meu Deus. Segui na festinha. Casamento do terror. Mulher amarrada, a outra caiu, bateu na cabeça. Segui na festinha, bebi, dancei. Aí fui pra casa. Dormi. No dia seguinte eu acordei, eu não conseguia me mexer. Eu fraturei o cóccix. Que isso? Tentando pegar um buquê. Porque eu não peguei esse buquê. Não? Não. Poxa... Eu fiquei dois meses de licença. Você pegou o MUTEI. Você não pegou. Eu fiquei... Fiz muita fisioterapia. Fiquei anos com dor. Até hoje eu sinto um pouquinho. Meu Deus. E eu não peguei esse buquê. Meu Deus. Esse buquê você não pegou... Quando você disse que no dia seguinte eu não conseguia se mexer, você não fazia a menor ideia de que estava machucado. Não. Então pra você... Eu fiquei apavorada, achei que eu estava aleijada. Foi um pânico. E aí não pegou o buquê? Não, mas... Mas como é que casou com esse rapagão aí? Peguei 13, né? 13 buquê. Um tinha que dar sorte. Isso aqui que vale a 13 buquê? Isso deve estar valendo demais. Isso não é verdade. Judicílimo. Mas você agora que já está casada, parou de pegar buquê? Casadíssima. Parou de pegar buquê ou você ainda pega puro esporte? Cara... Então... O do nosso casamento eu reparei... Ela mesmo pegou. Ela jogou e... A gente estava pegando. Não, é meu, é meu, amor. Joga. Tranquilo. Ela não aguenta, né? Aí jogou. Jogou chorando. Não chorou no casamento. Papai jogou o buquê e ela... Meu Deus, alguém vai pegar. Tem foto? Deixa eu ver. Tem foto. Isso é o quê? Ah, essa é com a noiva que você não conhece? Não, essa é minha amiga. Essa é tua amiga? Ah, você tem as provas todas. Tem. Algumas. Olha, só de lírio. Você foi pegando buquês de forma diferente. E o casamento. E o casamento. Cara, é só maluca pra pegar buquê. A pessoa pra pegar o buquê fraturou o cópice 13 vezes. Eu gostei da profissão nova. O que você é na carteira? Pegadora de buquê? Pegadora de buquê. Faz tempo que tu não pega o buquê, então? Então... Já perdeu o... Então peguei um pouco... Perdi. Perdeu o porquê. Vamos ver se perdeu. Jogiu, né? Perdi! Nízia. Nízia. Ai, cara, é melhor. Perfeito, né? Ela pegou rapidão. Você não tava preocupada. É, você não tava preocupada. É treinada, mulher. É treinada. Você mandou bem, mas... Isso é só somático. Joguei aqui. É. Mas você já tá casado. Então, peraí, me dá esse buquê aqui. Deixa eu ver uma coisa. É justo. Tem aqui alguém que quer casar aí? É. É. É esse lá de cá. Vou jogar, hein? Vai ter muita gente. Vou jogar, hein? Será que eu boto ela aqui, gente? Bota ela aqui rapidinho. Então, peraí. Um, dois, três, e... Peraí, calma. Você que já tem estratégia, você sabe pra onde eu vou jogar já, só de me olhar? Deixa eu ver, ó. Já sabe, é? A carinha dela, ó, já. Já não tem um palpite aqui. Então, eu vou jogar. Vambora. Beleza! Aí! Vambora! Aê! E pegou, meu povo! Foi quase um bombeiro! Meu Deus do céu! Você machucou o moço! Gente, eu vou parar de brincar, que esse pessoal tá levando muito a cena! É que você não viu a cena, ela foi igual um bombeiro! Parecia o Cassio no Mundial, de nunca vir...